Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixe o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa da sua cor favorita. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. E aí galera, vamos jogar? Qual dessas cores você escolhe hoje? Nossa, que demais! A que eu mais gostei foi da caixa ouro. Qual foi a sua escolha? Vamos escolher? Escolha uma das caixas. Uau! Por enquanto desses a caixa ouro está ganhando. Qual foi a sua escolha? Vocês gostam mais da caixa preta, branca ou ouro? Me conta, vocês teriam um desses? E qual escolheu? Caixa surpresa fashion. Qual delas você escolhe? Que lindas! Dessa vez eu ficaria com a branca. Se você gosta de videogames, essa surpresa você vai adorar. Me conta, qual caixa você escolheu? Caixa de sapatos. Escolha a sua cor favorita. Que tênis lindos! Qual foi a sua escolha? Eu ficaria com o preto. E se vocês estão gostando de jogar aqui comigo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Qual desses relógios foi o seu preferido? Essa caixa de presentes é muito confortável. Qual você escolhe? De todas eu gostei mais da caixa ouro. Qual foi a sua escolha? Qual foi a sua escolha? Caixa de presentes doce. Qual desses você escolhe? Preto, branco ou ouro? Que lindos! Dá até pena de comer. Qual desses foi a sua escolha? Vamos escolher uma caixa? Qual você escolhe agora? Esses fones são lindos. Gostei mais do preto. E você? Caixa de presentes com rodas. Vamos escolher? Vamos escolher? O evento de gala e essa caixa é a sua roupa ou da sua companhia? Qual você escolhe? Qual você escolhe? Quanta elegância! Se você gosta de esportes, essa caixa é pra você. Que chuteira irada! Que chuteira irada! Com certeza eu iria escolher a caixa preta. Qual você escolheu? Se vocês estão gostando de abrir surpresas, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Ah, ative o sininho também. Que delícia! Eu adoro doces de festas. O meu preferido é esse de coco. Caixas de presentes com rodinhas pequenas. O que será que tem dentro delas? São patins! Eu adorei esse da caixa preta. Qual foi a sua escolha? Essas caixas são muito divertidas. Vamos escolher? Você quer a preta, a branca ou a ouro? Uau, que quarto gamer legal! Qual foi a que você escolheu? Essa caixa de presente é muito útil. Qual você quer agora? Mochilas servem pra muita coisa e eu amei essa da caixa ouro. Essa surpresa aqui é bem estilosa. Qual você vai escolher? Uau, são bonés e eles são lindos. Duvido que você conhece essas marcas. Caixas de roupas casuais. Qual você escolhe? Uau, que lindas! Eu fiquei com o branco e você? Uau, que lindas! Eu conheço essas caixas. São da minha joalheria preferida. Qual você vai escolher? Uau, que lindos! Eu adorei o branco. Ele está ganhando todas. A manicure ligou e disse que a sua unha está pronta. Vamos ver o resultado? Me conta o que você achou dessas unhas. Se essa caixa revelasse o seu cabelo, qual cor você iria escolher? Você usaria esse cabelo que escolheu? Conjunto da joalheria. Vamos escolher uma caixa? Que cordões mais lindos! Eu amei! Então foi isso, pessoal! Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte. Se inscreve e ative o sininho para receber nossas notificações. aqui vocês podem clicar e pular para o próximo vídeo. Obrigada por nos assistir. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.